Trabalhadores feridos enquanto a bomba sendo jogada, então que esta mesa peça as forças de segurança pública que parem de atacar o ato pacífico e democrático dos servidores. Se o debate sobre isso é da porta para fora, que esta casa possa então intervir para que esses ataques sejam suspensos. Eu não tenho a menor condição de continuar falando enquanto há trabalhadores sendo atacados. Não há condições de continuar debatendo enquanto há pessoas que estão sendo violentadas, tendo seus direitos violentados do lado de fora. É inadmissível e é impossível continuar qualquer tipo de debate com esta materna, com esta guerra contra os trabalhadores. Eu não vou continuar a minha fala. Pela ordem, presidente. Eu pedi pela ordem, presidente. Obrigado, senhor presidente. Vereador, só uma questão de ordem. Está funcionando, vereador. Está funcionando. Vereadora, eu respeito a tudo. Eu respeito a tudo, vereador. O senhor quer presidir a casa, vereador? É 15 de dezembro. O regimento está representado. Vereadora, a presidência cabe a este perfeito aqui. As condições da presidência, o regimento, o regimento está sendo respeitado, vereador. Estão ouvindo a opção? Vereadora, eu deixo a gente que tem que ver. Pode ser o viola. O regimento do operador não vai ser. Aqui eu não vou permitir, vereador. Não, 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 não. Eu não me dei a parte, vereador. Eu tenho dinheiro, vereador. Presidente, eu respeito muito a posição do pessoal do pessoal, mas nós não podemos, mas nós não podemos, mas nós não podemos atacar as forças de segurança desse estado e dessa cidade. Do jeito que você tem que respeitar professores, educadores, saúde, nós temos que respeitar a polícia militar, para a volta que viram a polícia militar. Ela não está tratando ninguém sem ser provocada. E nós estamos, vereador, vivendo os linhas, e não é mislein, não é mislein, não é mislein, cuidado, segurando a puta. Uma questão de ordem, vereadora. Meleador, vereadora. Meleadora, vereadora, meleadora, vacina o Meleadora. Eu não me dou aqui, vereadora. Então vai lá. Há uma questão de ordem, da vereadora Luan Nantes, vereadora. Vereadora, a questão de ordem, primeiro, meu. Não, vereadora. Eu vou pedir para a vossa excelência Os vereadores Só fiquem aqui os primeiros da mesa Para que vocês se retiram aqui Peço que vocês se retiram aqui Aqui cabe a mesma, vereadora Não importa, vereadora Aqui cabe a mesma Eu não aceito a hora aqui A senhora, vereadora Tem que aprender a conviver Simicamente com os outros, vereadora A senhora não está respeitando essa casa Eu já lhe dei que não me confone A senhora quer ser diferente dos demais Vossa excelência quer ser diferente dos demais Toda oportunidade vossa excelência Vossa excelência quer ser diferente dos demais A senhora não será diferente Vossa excelência não será diferente dos demais Se liga a sua pique Vereadora A senhora tem que ser tratada com o mesmo tratamento dos demais Não cabe o microfone Qual é o microfone de a parte, vereadora? Qual é a vereadora? A senhora é que preside? A senhora não entendeu, vereadora Quem preside? A senhora, por favor A senhora tem que ter o mesmo tratamento dos outros Por que a senhora quer ser diferenciada? Por que? Então, vim, a sua microfone de a parte Lá embaixo, ali da Arém Tem violência Eu já disse O local de todos os vereadores, vereadora Para a senhora fazer questão de ordem Já estou pedindo para o senhor interesse, vereadora Estão bastante delicados aqui. Estão bolando daquele que sempre é o momento oportuno. Aqui em cima não aceitar ninguém. Tem que ser todo virado. De uma forma, uma excelência vai democráticamente. Não há problema. Viradora, viradora. Eu vou me dar, se ela não pode, quer dizer que ela é diferente sempre dos outros. Mas ela quer ser mais que os outros, não é. Primeiro agora eu vou acrescentar o nome da senhora. Senhor presidente, depois... Está ligado o microfone, obrigada. Eu fui até lá e gostaria de explicar porque esse microfone do vereador está sendo constantemente desligado. Uma praça antidemocrática que é inaceitável aqui. Pela ordem eu gostaria de pedir a suspensão da sessão. Veradora, tem que... É, regimental, pedir vossa excelência. Aqui é o edifício... Eu vi, mano. Se eu pedi, se eu não só pedi, eu compito o nome dela. Veradora, só eu tenho que entender o que foi o regimento. Quem preside é o presidente. Veradora, quem preside é o presidente. Faça os seus pedidos. A voz está na forma do regimento. É isso que eu... Tá bom, vereador. Gente, agora está entendido. Em votação que eu fiz nominal pela presidência, a suspensão por duas horas. Veradores votarão pelo painel eletrônico, a suspensão, eu ou não, por duas horas. Em votação pelo painel. Eu voto não e encaminho não. Eu voto não e encaminho não. Maria de Sá, vota não. Santos, vota não. Fébe Miranda, vota não. João Jorge, vota não. Maria de Sá, vota não. Sansão Pereira, vota não. Sandra Santana, vota não. Margarida Cruz, vota não. Margarida Cruz. Margarida Cruz. Margarida Cruz. Obrigado. Camalhas de direita, camalhas. É um pilantra, camalhas. Roberto, tribo e votarão. Alci, sai da gente. Estou bom, sim, garoto. Estou bom, sim. Estou bom, sim. Diga o Correio Gil, voto para não. Mona Alves, vota sim. O Afrenio, sim. O Afrenio, vota sim. Silvia da Bancada, feminista, vota sim. Delegado Palombo, sim. Eric Carrington, vota sim. Professor Toninho Vésbio, vota sim. Pelo encerramento da sessão, Alessandro Vésbio, vota sim. Vamos lá. Eu conhecia 7 tirantes contextos. Por mil vezes. Trav precipitação, par de arqu見as. Ministro Malcoly. Fora a ocupação dianteira, em CEO das rodas, e não consegue subir uma NAIA. Obrigado. O que é isso? 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 O que é isso?